Boa noite pessoal, estamos aqui tomando mais um cafezinho, como todo mundo sabe eu cheguei do Brasil ontem estou aqui no processo de quarentena, amanhã eu vou fazer o exame do Covid hoje não deu porque parece que tem muitos casos, mas eu vou decidir fazer esse vídeo aqui mais um vídeo hoje, tomando um cafezinho aqui do Tiago Scol USA, um vídeo relacionado a bolsa de valores hoje eu fiz 300 dólares aqui pessoal, só brincando com a bolsa de valores dá uma olhada no vídeo aí, esse vídeo precisa ser de umas 2 ou 3 horas pessoal para eu explicar, eu fiz um vídeo mais ou menos uns 15 minutos espero que vocês gostem, se inscreva no canal e deixe o seu like um grande abraço, fica com Deus e vamos de cafezinho então pessoal, vou explicar aqui como funciona aqui nos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos tem duas bolsas de valores, a Nasdaq e a New Work Exchange, correto? as grandes empresas, elas negociam na Nasdaq e na New Work Exchange mas tem uma... aqui nos Estados Unidos tem algo que se chama OTC o que que acontece? OTC é over the counter, é por cima do balcão grandes empresas como... se dá um exemplo, como a Apple, como a Tesla elas... a Apple e a Tesla elas operam nas duas grandes bolsas de valores se eu não me engano a Apple opera na Nasdaq e a Tesla deve operar na... na bolsa de Nova York ok? A OTC ela funciona mais para pequenas de... empresas de pequeno porte normalmente são empresas que eles falam aqui nos Estados Unidos penny stocks, penny stocks, penny é centavos porque às vezes tem empresas que elas valem 2 milhões de dólares e dividem as ações em... mais de... vamos supor, se dividir as ações em 20 milhões de dólares em 20 milhões de ações essa empresa, cada ação vai valer centavos e essas empresas, elas... para... fazer a negociação no OTC, over the counter elas precisam... elas não precisam de muitos... requirements... requerimentos como na nova... na bolsa de Nova York e na Nasdaq o que ocorre? Como elas não precisam de muitos requerimentos para operar é... é um risco que corre quando as pessoas investem por isso que essas empresas que são chamadas de empresas de... é... estoques de centavos você pode investir pela manhã e vender à tarde é... normalmente é isso que eu faço é... às vezes você compra... é... ações que vale 0.0001 centavo é... menos de um centavo, pessoal e você investe mil dólares, certo? e a empresa às vezes, em coisa de 15 minutos, ela sobe 30% e você ganhou ali 300 dólares e você vende é o que eles falam que é um trader day, correto? para ser um trader day nos Estados Unidos, você tem que ter é... no mínimo 25 mil dólares investido no banco que você usa aqui eu uso três plataformas é... tem a plataforma Robinhood, tem a plataforma que se chama Charles Schwab e tem a plataforma do Fidelity Bank na verdade eles são uns brokerage são... três bancos que fazem a ligação, na verdade eles ganham a comissão você compra, você oferta para eles através do seu celular, do seu computador é... você oferta para eles eles vão em oferta para... a Nasdaq a New Work Exchange ou a OTC, correto? o... o aplicativo Robinhood que é o brokerage que muitos aqui nos Estados Unidos a maioria do pessoal usa ele não... ele não oferece a oportunidade de você comprar é... estoques de centavos eu uso o Charles Schwab eu vou mostrar para vocês como que funciona esse... estoques de centavos depois eu vou... uma outra coisa pessoal que eu faço as empresas quando elas... as empresas aqui nos Estados Unidos elas têm... um dos requerimentos elas têm que soltar uma nota na imprensa uma... uma conferência que é... é distribuída para todas as empresas de... empresas de televisão, de comunicação rádio, televisão, internet pode ir lá ou... e ela tem depois... um dia ou dois dias depois ela normalmente vai soltar quanto que ela fez no semestre são quatro semestres que ela... ela tem que fazer isso são quatro vezes no ano porque são quatro semestres normalmente... o que acontece? é... se não tiver nenhum desastre natural correto? esse ano nós estamos passando por um desastre natural do coronavírus mas normalmente uma empresa... vamos supor que a empresa Apple ela vai lançar o iPhone 13, né? acho que ela está com o iPhone 12 agora vamos supor que ela lança o iPhone 13 normalmente a Apple... as ações dela vai subir quando ela anunciar que vai vender e depois ela vai voltar ao normal e deve ficar num patamar as... as pessoas que operam no Trader Day o que que elas aproveitam? elas aproveitam essa chance de subir um pouco de subir 1%, 5%, 10%, 15% e depois eles vendem então por isso que quando uma empresa avisa que vai ter um lançamento rápido de alguma mercadoria ela sobe e desce mesmo uma empresa grande igual a Apple quando não tem lançamento nenhum eles ficam em estado e é uma subida normal certo? é... as empresas de centavos elas operam já no mercado meio negro, meio obscuro que... você se procurar uma empresa tem uma empresa que eu gosto de mexer muito que ela chama Sugar Can ela faz... é... 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 negócio pra beber café, copo de café é... essas coisas que você compra no Dunk Donuts no Starbucks, os copos descartáveis pratos descartáveis, canudos descartáveis essas coisas ela... ela às vezes... é... eu vou mostrar no aplicativo como que se usa entendeu? e essa empresa, ela normalmente essas empresas que operam over the counter elas não tem necessidade de... é... fazer a... a comunicação pela imprensa sobre os lucros é... quatro vezes no ano igual eu falei as... as empresas que faz... as... as... que... 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 comunica né? para os seus... é... clientes, pros seus investidores são somente as empresas que negociam na Nasdaq e na Bolsa de Nova York que elas... é... são obrigadas a vários requerimentos pelo Banco Central aqui dos Estados Unidos pelo Federal Reserve é... mais um... tem muitos requerimentos que eu não... vou explicar tudo porque vai demorar muito no vídeo é um... um pouco complicado eu gosto... é... nesse momento eu tô operando muito no mercado de carro elétrico e em umas empresas de plataforma digital porque... a partir desse coronavírus aí... ela... a... esse negócio de plataforma digital desse... as pessoas trabalhando a partir de casa eu acho que isso daí vai... vai entrar na moda então daqui um ou um... sei lá... daqui um ou um... um dois anos e a... isso daí vai ser normal as pessoas trabalharem em casa e... eu também opero muito... eu gosto muito... eu tenho um investimento bom de 10 mil ações numa empresa de carro elétrico que fica lá no... a... fica no estado da Califórnia uma empresa chamada Domani porque na Califórnia até 2023, 2024 todos os caminhões, ônibus vão ser... vão ter que ser elétricos eu vou mostrar aí no aplicativo pra vocês como que funciona Web... eu uso três plataformas Robinhood, Fidelity e a Charles Schwab essa aqui é a plataforma essa aqui é a empresa que eu falei, a Sugar Made o nome está lá em cima ela opera através do OTC Over the Counter ela não tem muitos requerimentos para fazer no Banco Central Americano então é uma empresa de risco você pode ver o gráfico dela aqui no último mês ela é um up and down, entendeu? baixa em cima ela hoje está operando a menos 12% está custando cada ação a 0.0014 centavos então o que eu faço? eu gosto de fazer... às vezes eu investo trezentos, quinhentos, mil dólares eu não invisto muito tem amigos que investem até cinquenta mil dólares diariamente nessa empresa e eu garanto que hoje um amigo meu normalmente ele investe na base de quinze a trinta mil dólares nessa empresa ele já deve ter comprado porque ela está baixa agora ele vai esperar porque nos últimos cinco dias olha só como que ela foi nos últimos cinco dias ele investe trinta mil dólares nessa empresa compra trinta mil ações e depois quando voltar a 0.02 centavos ele vende e ele faz o quase... nesse caso aqui seria quase 100% de lucro, correto? é isso que muitas pessoas fazem aqui nesse aplicativo fala mais ou tudo da empresa ela tem uma média de 23.3 milhões de ações negociadas diariamente, correto? aqui tem alguns requerimentos que ela soltou para o US Securities, correto? aqui embaixo ela não fala quando vai ser o próximo... que ela vai soltar o próximo lucro dela se ela teve lucro ou prejuízo e aqui fala o que a empresa mexe como eu falei ela vende produtos para Dunk Donuts, restaurantes, Starbucks que é copo descartável, canudo, essas coisas a empresa... esse aplicativo pessoal ele é muito gostosinho de mexer eu mesmo às vezes eu gosto de vir aqui e dar uma olhada nas grandes empresas por exemplo vamos olhar a Amazon hoje como está certo? eu clico aqui na Amazon uma ação da Amazon está valendo 3.157.96 hoje entendeu? então o que que acontece? se eu quiser comprar uma ação da Amazon então eu clico aqui no botão verdinho e compro correto? coloco a quantidade compro e se eu quiser depois vender eu posso vender no mesmo dia certo? agora vamos voltar para quero mostrar para vocês pessoal uma empresa que eu gosto de investir nela essa empresa Adom essa empresa Adom é uma empresa de carro elétrico uma empresa que hoje está 11% de lucro 11.5% correto? ela ela parece ser uma empresa certinha ela opera over the counter ela não opera na Nasdaq não opera na New York Exchange na bolsa de valores de Nova York o próximo lucro dela vai ser no dia 2 de 11 de fevereiro de 2021 ela vai soltar os os lucros ou o prejuízo eu sempre fico de olho quanto que ela vai soltar e fico sempre de olho em alguma novidade eu tenho um e-mail do CEO dessa companhia eu converso com ele não diariamente mas ele sempre comunica com as pessoas que tem ações nela e aqui ela fala o que essa empresa faz a Domine está engajada em design fazer instalar produtos elétricos ônibus ônibus escolares caminhões de pequeno porte e o que que acontece pessoal? quando eu tenho alguma dúvida aqui que eu gosto de brincar no mercado eu tenho esse aplicativo aqui que é um Stock Tweets que é tipo um Facebook tipo um Twitter certo? eu vou aqui e e coloco o nome da empresa vamos supor que eu quero ver o que que o pessoal está falando da Dom que é a empresa que eu gosto de investir eu vou aqui e vejo o que o pessoal fala e eles às vezes falam de outras empresas entendeu? por exemplo aqui esse Raes tem um comentário aqui o que está ocorrendo em família é tempos emocionantes é é a hora de ser paciente aí ele solta outras empresas aqui aí eu falo porque que ele soltou essas empresas eu vou aqui e clico em uma nessa Jevo e vejo um dólar cada ação dessa empresa e aí eu procuro assim que eu acho as companhias certo? e às vezes eu posso clicar aqui coloco também Tesla e solta tudo da Tesla e eu vejo que o pessoal está falando quem mexe com Trader Days e aqui eu vejo tudo e vou passando correto? assim que eu faço pessoal eu posso fazer outros vídeos explicando para vocês como que ocorre tudo voltando lá no aplicativo que eu quero mostrar para vocês como que os Trader Days eu vou voltar lá na SugarMade que é uma companhia de centavos de estoque por exemplo aqui certo? se eu quiser comprar eu clico aqui no botãozinho verdinho aí vamos supor eu quero comprar a quantidade eu vou comprar 100 mil ações certo? 100 mil ações aí pessoal saiu 150 dólares porque é tão barata 0.001 centavo cada estoque eu coloco o preço de mercado e clico aqui no rever ordem certo? assim que eu compro aí quando ela subir daqui 5 minutos eu pego e vendo eu posso fazer isso 3 vezes na semana se eu não tiver 25 mil dólares investido com esse banco com esse aplicativo da Charles Schwab então pessoal é assim que eu faço é assim que eu gosto de fazer então pessoal gostou do vídeo? é assim que o pessoal faz dinheiro eu faço aqui nos Estados Unidos certo? compra e vende ações diariamente mais ou menos da forma que eu expliquei e o vídeo ficou longo eu queria que o vídeo ficasse mais curto deixe seu like seu comentário se inscreva no meu canal que vai ter mais vídeos e não se esqueça do cafezinho do papai certo? um abraço fica com Deus